João Góes, muita gente do Estoril na área do Braga. Já batida, ali para ali com alguma cerimónia. Depois acaba por ser o Danilo a salvar aquilo que seria o golo iminente. E agora sim, está feito o golo da equipa do Estoril. Aposta para a segunda parte. Dada a chove, aproveitar aquele brinde e depois de pé esquerdo a rematar.